Meu nome é Lídia Miquelão, sou natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, onde atuo e trabalho como artista plástica. Vim de uma escola onde a liberdade de expressão é atônica e a fonte inspiradora, o grande mestre Guignard. Tive excelentes professores artistas e que contribuíram muito para minha formação. Hoje vou contar um pouco da minha trajetória. A minha poética se manifesta na pintura, no desenho, na colagem e na cerâmica. Sempre me coloquei aberta às experiências ligadas à emoção, à criação, pensamentos e sensações, fazendo da sensibilidade o meu melhor material. O meu trabalho se traduz em um encontro lírico entre passado e presente, mundo interno e mundo circundante. Revejo pessoas, revejo lugares, passagens de vida, de sonhos, de angústias e de anseios. Descobri meus seres, os habitantes do meu mundo interno, ainda quando estudante de arte da escola Guignard. Desde então, eu tenho povoado minhas criações com minhas criaturas. Desde homenagens ao meu pai, em fase terminal, em 1982. Um tema recorrente é a representação de casais, de amontoados de personagens, de espectadores se aglomerando e buscando olhar o que acontece de fora dos meus olhos, pela transparência dos meus sentimentos. Também mulheres, muitas, mulheres em busca de visibilidade, de permanência, sustentação e importância. São as Marias, e Marias são tantas. Minha temática se traduz em narrativas sem revelar enredo. São seres portadores de minha emoção e que fazem parte do meu repertório imagético. São observadores, são flashes registrando momentos. Alguns meditativos, outros indiferentes, alguns interessados ou não. Meigos ou não, são afetivos. Nesta época de distanciamento social, os personagens continuaram a se mostrar. Alguns clamando a natureza pela superação desta fase. Estupenda graça em três versões, todas ligadas à natureza, todas voltadas a Deus. Um Deus que está presente nas coisas do universo, seja do universo material ou transcendente. E a história continua.